Hoje nós vamos falar de duas atrizes que estão em cena, uma é Angelique Baudier que está fazendo aí a novela Bem Ser Ele Passado e a outra é a Agatha Moreira que está em Verdades Secretas. Uma delas está interpretando muito bem e a outra muito mal, quem será? Mas antes de chegar nas atrizes em si, eu preciso fazer uma rápida crítica aqui, situar um pouquinho sobre Verdades Secretas 2. Você já assistiu essa segunda temporada de Verdades Secretas? Se assistiu, espero que tenha sido sozinho ou sozinha, porque você viu o tanto de sexo que tem, o povo transa 24 horas nessa série e algumas cenas são assim bastante, como é que eu vou dizer, gratuitas. Bom, acontece que se você assiste pelo Globoplay, ali a safadeza está mais pesada, né? Tem mais cenas de sexo que Emanuele em Veneza. Já se você assiste na televisão, aí eles dão uma cortada e não fica assim, digamos, algo muito gratuito. E é aquela coisa, se você assistir muito Verdades Secretas, depois vai ter uma polução noturna e não sabe por que foi. Pode ter certeza que foi por conta das cenas de sexo que tem aí. Mas e o roteiro, Zé, tá bom? A Bruna Sufistinha está colaborando aí com o Valcí Carrasco. Olha, o roteiro, na verdade, é praticamente a mesma coisa da primeira temporada. É tudo muito igual. Eles mudam, claro, ali os personagens, as situações são um pouco diferentes no sentido de que agora, por exemplo, a Anjo já não é mais uma adolescente como era na primeira temporada, é uma mulher um pouco já mais madura, que tem filha e tudo mais. Só que se você for prestar atenção, a história é a mesma, segue o mesmo ramo. Tem um triângulo amoroso, como tinha da outra vez, né? Todo mundo querendo ficar com o Anjo. Tem lá a dona da agência, que assim como a Marita Severo, essa também quer pegar geral lá os caras e tudo mais. Vai ter uma que vai se envolver ali com drogas sintéticas, fazendo mais ou menos um paralelo com o de Grazi Massafera. O que de fato me incomoda um pouco ali no roteiro é porque a estética da Verdades Secretas 2, que está sendo feita aí, né? Dirigida pela Amora Maltini, a Amora fez assim uma atmosfera muito parecida com os filmes do Gaspar Noé, que é um diretor aqui europeu. Se você nunca assistiu nenhum filme do Gaspar Noé, não assista de jeito nenhum. Porque assim, a emoção, digamos, mais leve que você pode ter assistindo ao filme do Gaspar Noé é querer vomitar. É uma coisa assim meio barra pesada assim, né? Então a Amora Maltini faz uma atmosfera assim, digamos, um pouco underground ali, aquela atmosfera de que alguém está transando, coisas líquidas estão saindo de lugares e tudo mais. Aí de repente me vem em Valsicarrasco e bota lá um Eu Te Amo, uma cena que o casal se conheceu tem três minutos, já está um apaixonado pelo outro, eu quero estar com você e tudo mais. Ou seja, uma situação assim, muito de novela mesmo, que não casa muito bem com essa atmosfera que fez a Amora Maltini. Tem umas cenas de transa que tem realmente ali todo um trabalho de fotografia, uma coreografia até bonita, está tudo assim escuro, mas você vê a silhueta vermelha do casal e tem um movimento de câmara enquanto tudo isso vai acontecendo. Na verdade tem sim umas cenas assim muito bem pensadas. Só que eu preciso dizer que apesar de ter ali alguns méritos na fotografia, né? Na parte estética, a Amora Maltini também mete o pé na jaca às vezes, viu? Porque a iluminação é inexistente. Eu acho que eles estão ali com algum problema financeiro a Globo e quis mais ou menos economizar na conta de luz, porque não é possível. Uma coisa é você querer fazer uma fotografia, né? Uma iluminação mais dark, até mesmo para ter um pouco a ver com o título, né? Verdades secretas, então, como as verdades são secretas, tudo é mais escuro e tal, mais escondido. Ela poderia fazer uma fotografia nesse sentido, nesse conceito. O que acontece é que a pouca iluminação é tanta que já chegou, na verdade, em outro patamar, no patamar da infuncionalidade, ou seja, você não consegue nem sequer ver. Eu acho que quem está fazendo a iluminação de Verdades Secretas 2 é alguém chamado Apagão, porque não é possível, tem vezes que você não enxerga nada. Até mesmo quando são cenas de dia, é escuro. Tem hora que a gente não sabe se a história está se passando em São Paulo, na Finlândia ou na Escócia. Eu passei quatro dias na Escócia, nos quatro dias que eu passei lá não vi um dia de sol. Acho que a Mora pensou que a história devia estar passando por lá. Eu diria que o resultado final de Verdades Secretas 2 é positivo, mas, claro, com alguns pontos negativos, né? Já falei aí da fotografia, que eu acho que a Mora às vezes se passa, o roteiro também ali tem um deslize ou outro e tudo mais, mas, no geral, eu acho que sim, que é um entretenimento até com qualidade, sim. Principalmente falando das interpretações. A Camila Queiroz está realmente fantástica. Eu não dava nada quando eu vi ela, em Verdades Secretas, primeira temporada. Achei que tinha sido mais ou menos sorte de principiante e tal, porque sempre acontece, né? Mas não, ela provou que ela realmente conseguiu evoluir ainda mais. E o que ela traz para essa segunda temporada é uma interpretação muito, mas muito boa. O mesmo não acontece com a Gata Moreira. A Gata Moreira está realmente assim muito, mas muito ruim. Eu acho que ela está pensando que está fazendo ainda a dona do pedaço. Quando passar um comercial nesse vídeo, ao invés de você pular, aproveita esse momento para dizer se você já assistiu a algum capítulo dessa segunda temporada de Verdades Secretas. O que é que você está achando? Você passou vergonha assistindo a essas cenas sexuais? Aí, agora sim, eu venho e falo da Angelique Boyer. Porque veja só que ironia do destino, né? Sempre viviam falando que as novelas mexicanas são muito exageradas e são muito alegóricas e que interpretam horrivelmente mal. O que acontece é que até ali em 2013, por aí, a maioria das novelas mexicanas eram todas barrocas. Não sabe o que é uma novela barroca? Aí embaixo tem um link de um vídeo em que eu explico isso. Vá lá assistir depois, né? Depois de ver se você assistir esse para entender o que é uma novela barroca. Mas, assim, em linhas gerais, é uma novela exagerada, em que tudo é muito grande. Do tupete ali da atriz até a interpretação e tal. Se você assistia a Usurpadora, por exemplo, até os movimentos de câmera são abruptos, né? Na Usurpadora, um personagem estava assim desse lado e de repente ele fazia assim. E quando fazia assim, a câmera, pá, chegava na cara. Eu vi a hora de bater na cara da pessoa, né? Faz aí o editor, vamos ver se ele consegue fazer. Então, isso é uma novela barroca. E a interpretação da Angelique Boyer sempre foi barroca. Com o tempo, ela foi até tentando amenizar e tudo mais. Aí, só de eu falar isso, os fãs radicais, né? Nem sequer escutaram tudo, já vão agora se desinscrever do canal. Então, por isso, se inscreva nesse canal para compensar os 10 fãs de Angelique que já saiu agora sem escutar o resto. Bom, o que eu quero dizer com isso é que Angelique interpretava também nesse tom. Então, quando ia fazer outras coisas que não era para estar exatamente nesse tom mais alegórico, se notava que tinha uma certa dificuldade. Claro, porque se você está interpretando sempre na mesma estética, né? Por exemplo, na novela Tereza tinha uma hora que chegava lá a mãe do Sebastián Rulli, né? Que eu acho que era Arturo. E aí, tinha uma cena lá em que a Tereza ficava escutando o que a mãe estava falando para ele. Dizendo, meu filho, essa mulher não é para você e tudo mais. Então, qual era a cara de Angelique nesse momento que ela estava escutando tudo isso? A cara era assim. Ou seja, mostrava todas as expressões do rosto, algo mais realmente exagerado para aparecer, né? Para ficar assim muito evidente, até que estava treinando ali os carão para pôr no fit do Instagram, coisas assim. Mas, bom, então, com o tempo, as novelas da Televisa foram amenizando mais esse estilo, mudando alguns diretores e produtores, como a de Célio Gonçalves, por exemplo. Ela não gosta de fazer novelas barrocas, assim, exageradonas. Então, se viu a necessidade de amenizar isso. Angelique Boyer teve alguma dificuldade para conseguir enxergar nesse tom. Mas veja só como é a vida. Ela fez uma novela que não fez sucesso nenhum, que foi Império de Mentiras. Mas Império de Mentiras foi uma novela que tinha como produtora justamente a de Célio Gonçalves. Então, ela teve que baixar o tom e tentar fazer uma interpretação de uma estética mais naturalista. Não mais aquela, assim, exagerada, né? Que é tiro, porrada e bomba, só na chegada da personagem. Já é que a Amara chega na sua cara, tudo too much, né? Tudo exagerado. Então, ela teve que baixar bastante o tom e ficou muito baixo, né? Ou seja, ficou muito para baixo mesmo. Só que agora, fazendo Bem Ser Ele Passado, Angelique Boyer encontrou a modulação exata. Eu estou impressionado. A interpretação de Angelique Boyer nessa novela Bem Ser Ele Passado é uma coisa, assim, realmente digna de Oscar. É por isso que eu já vou dizer aqui para vocês que a Angelique Boyer já está indicada a melhor atriz do ano no nosso prêmio aqui do canal, Associação Brasileira de Telenovelas Latinas. Para quem não sabe, tem um clube de membros aqui e tem um plano, o plano 2, em que eu dou aulas sobre técnica e novela para você aprender, para você ver se uma novela tem qualidade técnica ou não. Mas como assim, o Zé, a qualidade técnica, o que é realmente a técnica, vou explicar da maneira assim, mais rápida e fácil possível. Por exemplo, você vai descascar uma batata. Se você não tem técnica de descascar batata, o que é que vai acontecer? Além da casca, você vai tirar um monte de parte lá da batata. Ou seja, vai fazer um corte bastante grosseiro. Já quando você começa a ter técnica em descascar batata, você consegue descascar sem tirar nada da batata. É mesmo ali só a pele. A interpretação é a mesma coisa. Quando a pessoa não tem uma técnica interpretativa muito apurada, a interpretação vem mais bruta. Ou seja, você percebe que a pessoa ali está interpretando, porque a pessoa exagera nas emoções, exagera nas expressões. Você vai fazer uma cara de raiva, a cara de raiva parece cara de raiva. E já quando você tem a técnica, as expressões já não são tão óbvias, não é? Visíveis, já é uma coisa muito mais, como é que eu vou dizer, delicada, tênue, ali, né? Por exemplo, agora nessa novela Vem Ser Ele Passado, eu estava assistindo o capítulo, acho que foi de sexta-feira, nesse capítulo, a Angelique Boyer tem uma cena em que ela tem que chorar, ela não move um só músculo do rosto dela. Simplesmente cai a lágrima, né? Então, isso é uma excelente atuação, mas o Ziel, o bom não é a pessoa mostrar? Não, porque se a pessoa está ali mostrando, fazendo força, para que você veja que ela está interpretando, fica muito exagerado, não fica natural. Claro, se a novela, a produção, a ideia é realmente ser essa coisa assim, mais um circo, ou uma coisa mais alegórica, como eram as novelas dos anos 90, ou então a própria Ladesalmada, Ladesalmada com Alívia Brito, por exemplo, que inclusive, ontem eu fiz um vídeo aqui sobre Alívia Brito, assiste se você não assistiu, é uma novela que está remando contra a maré, porque agora está se fazendo muita novela mais, digamos, naturalista, numa interpretação mais real mesmo, né? Como a gente costuma agir no dia a dia. Mas Ladesalmada veio com um texto bastante mais grosseiro, muito óbvio, muito frontal, muito direto, exagerado, as atuações também exageradas, ou seja, se a pessoa vai dizer não para alguma coisa, ela não fala apenas não, ela tem que falar não! Ladesalmada é nesse tom, e esse tom para os críticos e tal, para a técnica, a técnica é uma coisa importante, né? Então para a técnica, a gente vê ali que a técnica está meio grotesca, né? E não é exatamente porque a novela queira ser assim, é uma coisa mais involuntária, por isso que eu acho Ladesalmada ruim, mas se o público gosta, o público pode gostar, claro, porque distrai o público, né? No caso da Angelique Boyer, bem seria passada essa novela, é uma novela que não está nessa mesma vibe, nessa mesma estética, por assim dizer, nesse mesmo tom de Ladesalmada, é um tom muito, mas muito mais naturalista. Tem alguns atores no elenco de Bencerelli Passado que não tem técnica suficiente para fazer o personagem da maneira como essa novela pede, por exemplo, Ferdinando Valencia, Gabriela Ribeiro, estão ainda muito sobreactuados, ainda mostrando muito quando está assim triste, e faz assim, olha, tem uma cena, toda aquela família mascarol, misericórdia, estão interpretando assim bem ruimzinho, bem sem técnica, mas a Angelique Boyer me surpreendeu. Olha, aqui foi muito bom ela ter feito a Imperia de Mentiras para baixar o tom, ter feito as outras muito exageradas, e agora ela encontrou o equilíbrio perfeito. Não sei se ela vai ganhar como melhor atriz do ano, porque a concorrência está grande, tem outras aí que vão vir, mas se você quiser votar, você tem que participar do clube de membros. É R$ 7,99 e depois de quatro meses você ganha o certificado. Para quem não sabe, eu tenho essa cara de doido, mas eu tenho mestrado e doutorado na área. E por falar na votação, assista o final deste vídeo, que no final vai ter uma parte especial que vai mostrar um pouco sobre como vai ser essa premiação, está bem legal a edição do final, não deixe de ver. Enquanto Angelique Boyer está interpretando de se aplaudir de pé com uma técnica, assim, olha, ela não dá um deslize. É a melhor personagem da Angelique Boyer. Primeiro que o personagem está muito bem escrito, e segundo que ela deu conta, ela consegue modular o personagem. É uma coisa assim fantástica. Olha, meus parabéns para Angelique Boyer, está assim estupenda mesmo. Já a Agatha Moreira, ela está numa novela naturalista, né, porque a Amora botou essa atmosfera, essa estética mais pauleira, né, mais dura e tal. Praticamente todas as atuações estão também nesse tom. Aí vem a Agatha Moreira e a sua, a fisicalidade dela nessa novela é uma coisa espantosa. Tem uma cena na piscina, na piscina, no capítulo 6, que eu quase não consegui assistir essa cena, de ver como está grotesca a interpretação da Agatha Moreira. É uma coisa assim fora do comum. Nessa cena, ela fala para o cara, ah, você já foi enganado pela Angel. Aí como é que ela fala isso? Você já foi enganado pela Angel. Eu já entendi o que está acontecendo, mas não vai ficar assim. Acredito eu que a ideia foi fazer polos opostos. Enquanto a Angel tem, assim, um jeito de ser mais calma, embora ela seja um assassino e tudo mais, mas ela é mais calma e tal, mais contida, a Giovanna, que é interpretada pela Agatha Moreira, já é mais expansiva e tudo mais. Só que perderam a mão completamente. Eu lembro que quando a Amora estava fazendo a regra do jogo, a Cassia Kiss deu uma brigada lá com ela, porque a Amora queria que a Cassia Kiss fizesse a cena de uma maneira um pouco mais intensa. E a Cassia Kiss já disse logo, não que eu não faça novela mexicana. Aí o povo, ah, preconceito com novela mexicana. É, na verdade, um pouco. Mas eu entendo por que a Cassia Kiss fala isso, porque até há muito pouco tempo, as novelas mexicanas, realmente, todas eram feitas assim, neste, como é que eu vou dizer, neste tom alegórico e tal, né? Agora que a coisa está mudando, como se nos der, não tem muitas... A Mara Muerte, por exemplo. A Mara Muerte também foi um bom exercício de interpretação para a Angelique Boyer. Semana que vem eu vou fazer uma aula para os membros do clube, né? E nessa aula eu vou mostrar a evolução técnica da Angelique Boyer. E aí eu vou mostrar imagens, porque aqui se eu colocar imagens, cenas, o YouTube acaba cortando por direitos autorais. Mas lá no clube não tem esse problema. Então, se você quer ver como foi que a Angelique Boyer cresceu tecnicamente, né? Eu vou pegar lá cenas de 3 BC Sana, que muita gente fala, né? Ah, eu amo essa novela, ou então eu quero ver essa novela, eu quero ver essa novela no SBT. Essa novela não fez sucesso, nem com público, nem com crítica. Foi por causa da Angelique Boyer? Não. Eu vou mostrar... Mais do que falar, eu vou mostrar, vou botar imagens, eu vou ser igual o da Atena nessa aula. Então, participe lá do clube de membros, tá? Se você quiser estar nessa aula. A Agatha Moreira, pelo que eu tô vendo aqui, é uma involução. Tudo bem que a dona do pedaço era também uma farofa, mas eu tô impressionado como ela pôde chegar a tanto. E é muito distoante, discrepante, a interpretação da Agatha Moreira com todo o resto do elenco de verdades secretas. Eu não vi todos os trabalhos da Agatha Moreira, não acompanho a carreira dela totalmente, mas eu acredito que essa deve ser a sua pior interpretação, porque se tiver alguma pior do que essa, eu não sei nem como foi que ela conseguiu chegar ao posto de protagonista. Não, eu vi algumas coisas de A Dona do Pedaço, eu achei que ela fazia ali bem direitinho e tal, mas, nossa, é de uma canastrice, de um exagero. Você pode fazer um personagem exagerado, né? Por exemplo, o próprio Vizky, lá do Reneta, é um personagem exageradão, e existe pessoas no mundo real exageradas, doidonas assim. Nós temos quem é Brasil, é Gretchen. Gretchen é muito expressiva, né? Então, você pode ser dessa maneira. Só que o dela saiu completamente fora do tom, não é crível, e fica realmente estampado nessa interpretação dela, que ela não está indo pela técnica. Ela abriu mão da técnica, parece que está aí fazendo uma coisa completamente intuitiva, e não está bom, não. Enquanto que a Angelique Boyer realmente merece aí um aplauso de pé. Inclusive, aproveita e comenta se você já assistiu algum capítulo de Vencer Ele Passado, se sim, o que é que você está achando? Você também está gostando da interpretação da Angelique Boyer, como eu, qual é a sua novela preferida da Angelique? Muita gente, eu acho que vai dizer, né? Tereza e tal. Sim, é, porque como eu falei, Tereza, era uma novela mais alegórica, então talvez essas novelas mais barrocas, as pessoas se agradam mais, porque é uma história mais fácil de acompanhar, é uma história, digamos, um pouco mais intensa e tal, chama mais atenção, né? Já essa outra Vencer Ele Passado tem muitos, muitos méritos, mas é igual o vinho. Se você for beber um vinho, mas você nunca estudou nada de vinho, provavelmente você não vai nem conseguir saber a diferença ali dos sabores e tal. Por isso que é bom você fazer o meu curso lá, né? Aqui do Clube de Membros. Faça, porque vai ser muito bom. Se não fizer, pelo menos se inscreva no canal, que de vez em quando eu faço aqui uns vídeos técnicos como esse. Música 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 Acabou, Marginal. Música